O Fortaleza conquistou o título da Copa do Nordeste, o Leão conquistou a taça a Lempions League, adoro esse nome, em cima do CRB, que ganhou inclusive o jogo de volta por 2 a 0, o que levou a partida para os pênaltis. Na disputa, o artilheiro do time alagoano, Anselmo Ramon, perdeu a cobrança que deu o vice-campeonato para o Galo. Os regatianos tinham a esperança em um jogador. Como é que é a comemoração do Anselmo Ramon? O pai tá na casa! E o Anselmo tentou, mas faltou pontaria e até equilíbrio para dominar a bola na pequena área. O Galo precisava vencer por pelo menos dois gols para levar a decisão aos pênaltis. E quase fez o primeiro na tabelinha entre Fábio Alemão e Léo Pereira, que parou em João Ricardo. O zagueiro curtiu uma de atacante, seria aquele herói improvável. Falando nisso, João Neto resolveu roubar a cena, no oportunismo depois da cobrança de escanteio para deixar o Galo na frente. Aos 20 minutos do segundo tempo, e transformar o Rei Pelé em um caldeirão. E o atacante saiu do banco com fome de gol. Aos 41, olha ele de novo, 2 a 0 CRB, com dois gols de João Neto. Embalado pelo apoio da torcida, o Galo por pouco não chegou ao terceiro gol. O que parecia impossível, se tornou realidade. O CRB venceu o Fortaleza e levou a decisão aos pênaltis. E aí, Anselmo Ramon volta à cena. Artilheiro do clube na temporada, foi ele quem abriu as penalidades. Como foi contra o Bahia e o Votafogo da Paraíba. Só que dessa vez, o atacante isolou. Depois dele, todos os jogadores converteram as cobranças. Até que Iago Pikachu mandou para a rede e deu o título ao Fortaleza. No final, a festa foi toda tricolor no estádio Rei Pelé. O Fortaleza já havia sido campeão do Nordeste em 2019 e 2022. E agora comemora o tricampeonato.